O presidente Lula confirmou hoje para a imprensa que vai indicar Cristiano Zanin para a vaga no STF. A declaração foi feita após o questionamento da imprensa durante a coletiva junto com o presidente da Finlândia no Palácio do Itamaraty. O presidente respondeu que o anúncio não é novidade para ninguém. Zanin defendeu Lula em processos criminais desde 2013, ganhando notoriedade durante o processo da Lava Jato. Você já esperava que eu indique ao Zanin. Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar ao Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Cristiano Zanin Martins tem 47 anos, nasceu em Piracicaba, São Paulo, se formou em Direito pela PUC de São Paulo e é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transacionais. O advogado ainda vai passar por sabatina no Senado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Em seguida, os senadores votarão a indicação. Caso aprovado, ele vai preencher a vaga deixada pelo ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. O presidente do Senado Federal já se posicionou sobre o assunto. Sim, eu me encontrei ontem com o Cristiano Zanin. Ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem deve chegar hoje ao Senado e chegando nós vamos encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça. Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que dará o andamento à mensagem na Comissão de Constituição e Justiça. Vai fazer a sabatina, apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado Federal a partir desse exame da CCJ. E como o senhor avalia o nome do Senado? Avalio positivamente. É alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer.